Bom, senhores, boa tarde. Hoje dia, 1º de janeiro de 2021, primeiro dia do ano de 2021, eu vou brindar vocês, meus alunos, com um processo muito, muito importante que quem já viu a minha aula sobre patacoloidal já está aguardando essa aula que eu já estou levando há algum tempo para vocês. Eu vou ensinar a vocês como produzir ouro coloidal pelo método da eletrólice, visto eu ser um engenheiro eletrônico. Não tenho conhecimento sobre o processo químico, eu sei que existe um processo químico, e vocês busquem na internet e vocês vão encontrar. Mas o processo químico é muito complicado para quem é leigo no assunto. Eu não sou químico. Aliás, eu não sou biólogo, eu não sou médico. Então, não me perguntem nos comentários para que serve ouro coloidal. Eu acho que se você chegou até aqui agora, você já deve ter visto alguma coisa, ou lido alguma coisa, sobre as propriedades do ouro coloidal, e que não são poucas, e que são extremamente benéficas. Mas eu não quero me meter nisso, para não ser depois punido pela plataforma que já me puniu devido ao vídeo da prata coloidal. Então, senhores, me sigam aí nessa aula, e eu vou mostrar para vocês passo a passo como produzir ouro coloidal de uma forma simples. Aliás, vocês não vão encontrar em lugar nenhum algo tão simples quanto esse que eu estarei mostrando para vocês. Então, acompanhem-me. E vocês vão ter boas surpresas. Bom, senhores, vamos aqui à apresentação dos protagonistas desse filme. Primeiro lugar, o citrato de sódio. O citrato de sódio é um sal usado na indústria de alimentos. É usado para conservar, realmente não tenho muita ideia, mas eu comprei realmente de uma indústria de alimentos. Então, ele vem em pó, como se fosse um sal comum. Aqui eu tenho nessa garrafa 500 ml de água de injeção. Quer dizer, eu dividi uma garrafa de injeção de um litro em dois de 500 ml, né? Então, aqui, essas garrafinhas de 500 aqui e 500 aqui. Nesse 500 ml, eu botei 7,5 gramas desse citrato de sódio. Por que eu reservei isso daqui? Porque eu vou usar para cada batelada 20 ml desse citrato de sódio no meu litro de água de injeção. Então, isso aqui é o primeiro. O segundo é o sal comum. Está aqui. 500 ml de água de injeção. Coloquei 3 gramas de sal. Vocês sacudam, até não aparecer mais pozinho nenhum aqui embaixo. e para cada batelada, né? De um litro de água de injeção, eu vou juntar 30 ml de sal ao litro de água de injeção onde estão os nossos eletrodos. Tá bom? Está aqui. Bom, o outro, mais importante, está aqui o meu litro com água de injeção. Tá? E os meus dois eletrodos. Eu vou mostrar aqui os eletrodos para vocês. Então, um eletrodo, esse mais fininho, é de ouro. Então, convém, quando comprar o eletrodo de ouro, que ele venha com um certificado de 99,9% de pureza. Tá? Busquem isso aí na internet. O meu veio de fora. E o eletrodo de cobre está aqui. Esse aqui vai ser o anodo ligado no positivo e aqui vai estar ligado no negativo da minha fonte. Tá bom? Eu já juntei aqui dentro 20 ml de citrato de sódio e 30 ml de sal. Como a minha garrafa é de quase um litro só, previamente, eu retirei esses 50 ml de água para poder colocar os 50 ml dos sais. Tá bom? Então, aqui já está preparado para receber os eletrodos. A tensão. No caso da tensão, eu comprei esse carregador daqui de notebook, laptop. Ele é variável de 15 até 24 volts. E eu uso ele na tensão máxima de 24 volts. Tá bom? É uma tensão boa para se fazer. Ah, quer usar 30 volts? Pode usar. Eu não tinha 30 volts, eu usei esse carregador aqui. Muito interessante, muito bom, tá? Você poder controlar qual é a tensão aqui. eu peguei esse valor de 24 de projetos. Na verdade, a patente que eu vi, ele usava 20 volts, mas não vi nenhum motivo para qual eu não posso aumentar para 24 volts. Tá bom? Então, está aqui identificado aqui o positivo verde e o negativo amarelo que vai ser colocado, negativo amarelo aqui no cobre e o positivo daqui no nosso eletrodo de ouro. Então, muito bem, o que mais que eu precisaria para o projeto? É isso aqui, ó, uma seringa de 20 ml. Tá aqui, seringazinha de 20 ml. Pode ser difícil vocês não acharem, compre uma seringazinha de 10 ml. Essa daqui, menorzinha. Por quê? Para poder realmente fazer a dosagem de 20 ml, e de 30 ml, o melhor para se fazer realmente é uma injeção, quer dizer, uma seringa dessa aqui já graduada. Tá bom? Então, isso aqui. E não esqueçam também, por fim, não menos importante, o nosso caro. Nós vamos botar uma gota deste elemento na solução. Tá ok? Então, tá aqui, tá tudo pronto. Temos aqui o meu controlador. Vou levar até vocês. Esse é um controlador que eu usei, eu usei o Arduino para fazer o controle. Ele está controlando, olha só, já está em 71 graus centígrados, a temperatura no qual a minha solução vai estar no banho, banho-maria. bom, eu já realizei isso aqui antes, é claro, para mostrar para vocês. E, a princípio, eu botei aqui alguma coisa em torno de 5 horas para poder ter os primeiros resultados. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, já que já estamos a 70 graus, já está a temperatura boa, vou colocar o recipiente com a solução do meu na minha panela. Então, está aqui. Ok? O que eu faço também é colocar para evitar desperdício de água evaporando, essa tampa aqui. Então, a água evaporada bate na tampa, condensa e retorna para a panela. Muito bem, mesmo assim, apesar disso, eu tive que fazer algumas intervenções para preencher a tabela eventualmente. Então, está aqui, está tudo pronto. Vamos ligar os eletrodos. O negativo amarelo aqui e o positivo. positivo e o positivo aqui nesse caso. Mas, antes de ligar, vamos fazer uma medida da corrente elétrica que estaria passando no nosso sistema. Então, vamos ligar. Primeiro, vamos ver a tensão. Vou ligar a minha fonte. está em tensão elétrica. Vamos ver. Olha lá, 23, 24,0. Não sei se vocês chegaram a ver. Está difícil para mim controlar as duas coisas. Mas, vamos botar aqui corrente. Eu vou botar em 200 miliamperes. Aliás, vai ser talvez um pouquinho mais. Vou botar em 20 amperes e vamos ver qual é a corrente. Então, positivo aqui e o negativo aqui. Corrente inicial de 80 miliamperes. Tá bom? Então, eventualmente, a cada hora eu venho aqui e vou fazer uma medida do que está acontecendo e eu mostro então para vocês a condução do processo. Aqui, só mostrando aqui no meu controlador o tempo que está tendo. Aperto aqui, estamos com 23 minutos de processamento até agora. Ok? Ok? 4 horas e 15 minutos. Vamos fazer aqui mais uma medida. Positivo. Estamos com 147. corrente. É, parece que estabilizou e não está mais havendo aumento da corrente. Mas, vamos aguardar mais um tempo aí. Muito bem, já são 6 horas e 40 minutos desde o início do processo. Vamos fazer mais uma medida corrente de corrente aqui. Aqui, não acredito que ela vai mudar muito. 145. Ainda está no mesmo valor e o processo continua. Eu acredito que daqui a pouco então a cor vai mudar aqui do nosso processo. Por enquanto ainda está clarinha mas ela deve começar a ficar da cor do rubi. Então, vamos esperar mais uma hora e a noite já está se estendendo aqui. Eu não sei se eu vou manter isso ou eu desligo até amanhã. Vamos deixar mais uma hora aqui e depois eu volto. Bom, senhores, vou fazer aqui uma intervenção. nós já estamos com 11 horas e 24 minutos. Bom, o que aconteceu? Eu tive que desligar o sistema durante a noite. Eu realmente não aguentei ficar acordado para poder controlar. O problema é que a água evapora muito rápido porque trabalha 90 graus. Então, é preciso estar sempre hora em hora vindo aqui e eventualmente completando o nível de água. Muito bem. religuei agora de manhã e a 11 horas e 42 ou, desculpa, a 11 horas e 25 minutos eu tenho então uma alteração na coloração. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Eu vou tirar aqui a tampa e vou levantar o meu produto. Olha só a coloração dele começa a ficar um roxo achei bem interessante e eu vou interromper então o processo agora vamos esperar esfriar e eu vou então colocar isso numa garrafa. Eu acho que nesse processo eu não vou colocar a gota de caro que em alguns trabalhos eles recomendam. Eu vou estudar melhor mas por enquanto eu vou ficar aqui e vamos ver quando ela esfriar como é que ela vai se comportar. Então estou desligando todo o sistema e voltarei aqui mais tarde quando já estiver em temperatura normal. Bom, senhores eu vou fazer aqui uma sinopse dos resultados eu fiz três bateladas uma batelada sem a gota de amido de milho e duas bateladas com a gota até porque eu queria comparar para repetir o processo porque ele ficou com uma coloração diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o resultado da primeira batelada sem o amido de milho então não sei se está conseguindo ver eu vou tenho aqui uma lanterna e eu vou colocar essa lanterna para dar para vocês uma ideia então olha a cor sem o amido de milho ele fica nesse tom azul quase roxo vamos ver o outro e aqui o resultado com a gota do amido de milho então vocês podem ver uma corzinha avermelhada bom o que que significa é onde eu encontrei o resultado disso foi no site da Universidade de São Paulo uma foto de uma experiência que foi feita lá no laboratório de química então ele mostra comparando exatamente essas duas cores e mostrando que a cor azul houve aglomeração dos colóides e a cor vermelha não houve tanta aglomeração ou seja me parece me parece que a dispersão em colóides menores fica por conta do vermelho em relação ao azul ou roxo então esse é o meu processo tem outros processos vocês podem procurar achar achar esse processo bem simples com uma fonte de notebook e o citrato de sódio que vocês vão ter que comprar é bem simples vocês chegam nesse resultado agora novamente volto a falar peguem testem e usar ou não compete a cada um de vocês eu sou aqui apenas para auxiliar nessa jornada meu amigo então até a próxima aula